Olá pessoal! Eu sou J.M. Antunes, o seu anfitrião, e bem-vindos ao Jarts Magazine! Hoje, vamos explorar o futuro da renderização de modelos 3D com um mergulho rápido na Kik Render. Preparados para acelerar o seu fluxo de trabalho de design? Então vamos nessa! Você já passou horas intermináveis esperando um modelo 3D renderizar, ficando frustrado enquanto o processo se arrasta? É aí que o Kik Render entra em cena, transformando essa espera em uma coisa do passado. Eles prometem acelerar o processo de renderização, transformando seus modelos 3D em segundos em vez de horas. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas espere, tem mais! A facilidade de uso é uma das principais atrações do Kik Render. Projetado pensado na usabilidade, ele praticamente elimina a curva de aprendizado. Então, mesmo que você seja um novato em renderização, não tem problema. Qualquer um pode criar renderizações impressionantes rapidamente. Olha só, meu tio tudo sabe nada de tecnologia conseguiria usar isso, sério mesmo! Agora vamos falar da integração. Kik Render se conecta perfeitamente com os softwares favoritos da galera do design, Rino, Archicad, Revita e Setsub. Isso significa que você pode importar diretamente aquelas belas imagens em JPG ou PNG e exportar as visualizações sem quebrar a cabeça. Adeus incompatibilidades! E para a galera que gosta de processos simples, preparem-se! Renderizar com Kik Render é fácil como 1, 2, 3. Primeiro, importa o esboço. Segundo, descreve a visão desejada. E terceiro, clica para iniciar a renderização. Em minutos, você tem uma renderização pronta, pronta para ser iterada quantas vezes quiser. Literalmente, é só um clique, e te chanam, trabalho feito. E qual é o custo de tudo isso? Bem, a assinatura mensal é de apenas 29 dólares e inclui 1.500 renderizações, prontes de até 10,000 caracteres, funcionalidade drag-end drop, licença para 3 utilizadores, atualizações gratuitas e suporte contínuo. E sabe o que é ainda melhor? Tem um período de teste grátis e você pode cancelar a qualquer momento sem dor de cabeça. É um belo negócio, não acha? Então, pessoal, por que não dar uma chance ao Kik Render e ver essa mágica acontecer por conta própria? Isso é tudo por hoje em Jarts Magazine. Não se esqueçam de se inscrever para mais insights incríveis sobre ferramentas de design e renderização. Até a próxima! Assinem!